Que a graça de Jesus Cristo possa estar com você nesse dia. Que prazer podemos estar juntos aqui para refletirmos um pouco mais na Palavra de Deus, o nosso tempo aqui no Profetizando Vida. E é sempre muito bom ter a sua companhia. Nós agradecemos você que tem parado conosco aqui esse tempo para refletir na Palavra de Deus. Obrigado por dispor o seu tempo, por dispor o seu coração em receber aquilo que o Espírito Santo tem compartilhado conosco e que nós podemos então comunicar a você. E essa semana temos então refletido aqui um pouco sobre a santidade de Deus. E às vezes parece ser uma coisa tão complexa, né? Ah, Deus é santo, mas o que isso significa? Que Deus é totalmente puro? Sim, com certeza. Mas de que forma prática nós podemos entender um pouco essa santidade? Então nós temos observado aqui alguns exemplos bíblicos a respeito de como podemos entender um pouco mais sobre esse aspecto do caráter de Deus. E estão percebendo também as implicações dessa qualidade de Deus na minha vida e na sua vida. E é tão interessante que quando nós observamos que Deus é santo e começamos a perceber a santidade de Deus e os seus efeitos em mim, os seus efeitos em você, e isso começa a mudar a nossa forma de viver, a nossa maneira de agir. Olha o que a Bíblia diz aqui. 1 Pedro 1,15-16 diz E Pedro, de uma forma assim tão maravilhosa vai dizer pra mim e pra você de que forma a santidade de Deus pode ser refletida e deve ser refletida na minha vida e na sua vida. E a primeira maneira, Pedro vai dizer que a santidade de Deus, ela muda a maneira como nós olhamos para as situações, para as circunstâncias, à minha volta e à sua volta. Porque existem duas formas de nós encararmos basicamente as dificuldades da vida. A primeira é encararmos as dificuldades da vida com o aspecto da murmuração, com o aspecto da reclamação. Mas quando Pedro escreveu essa carta, os cristãos estavam sendo perseguidos e eles estavam sofrendo. E Pedro então vai escrever pra eles dizendo o seguinte, Olha, vocês devem encarar a perseguição, os sofrimentos por causa de Cristo como uma oportunidade para vocês serem mais ainda trabalhados. Pedro vai dizer que assim como o ouro, ele é purificado no fogo, assim também a nossa fé é purificada, porque sendo ela muito mais preciosa, ela culmina então na salvação da minha alma, na salvação da sua alma, na salvação do meu e do seu coração. Por isso a santidade de Deus nos ajuda a enxergarmos as circunstâncias à nossa volta como uma oportunidade de termos o nosso caráter trabalhado por Deus. De termos o nosso coração, os nossos sentimentos, a nossa mente sendo moldados para que sejamos semelhantes à pessoa do Filho de Deus, à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Em Tiago capítulo 1, a partir do versículo 3, Tiago diz O apóstolo Paulo vai dizer para mim e para você em Romanos, no capítulo de número 5, que nós nos gloriamos não apenas nas coisas boas, não apenas naquilo que Deus tem feito por nós, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a prova da nossa fé produz em nós perseverança, produz em nós experiência, produz em nós esperança, e a esperança ela não falha, porque o amor de Deus tem sido derramado no meu e no seu coração pelo Espírito que nos foi otorgado. Eu e você precisamos entender isso, perceber isso, que as circunstâncias pelas quais Deus nos permite passar, Ele está tratando com o meu coração, está tratando com o seu coração. É lógico que existe sofrimento que são decorrentes do pecado, não é sobre esse sofrimento que nós estamos falando. Se você nesse dia que participa comigo dessa breve reflexão, tem sofrido por causa do pecado, meu irmão, o meu conselho a você é abandone o pecado, abandone o pecado, porque esse sofrimento não resultará em nada na sua vida. Na verdade, você está sofrendo merecidamente, porque todo aquele que peca recebe a justa paga do seu pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, se nós pecamos, infelizmente receberemos a paga pelo nosso pecado, o sofrimento. Existe aquele sofrimento que é decorrente de uma desobediência. Deus nos diz para irmos à direita e nós vamos à esquerda, e consequentemente acabamos sofrendo por desobedecermos a Deus. Mas existe um sofrimento que é legítimo, que é o sofrimento pela causa de Cristo, é o sofrimento quando nós abraçamos a vontade de Deus. Como esses cristãos, que estavam sofrendo exatamente porque eram cristãos, porque estavam vivendo uma vida santa. O texto diz que ao passarmos por esse sofrimento, nós devemos glorificar a Deus. Por quê? Porque o próprio Jesus sofreu, abraçando Ele a vontade de Deus, Jesus Cristo sofreu para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados. O justo pelos injustos, o santo pelos pecadores. E assim, seguindo o seu exemplo, seguindo o seu modelo, nós também então sofremos na nossa vida, sofremos em muitos momentos, exatamente por preservarmos uma conduta, um caráter digno do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu convido você mesmo, nesse dia, ainda que passando lutas e sofrimentos por causa do testemunho do Senhor, ainda assim, a glorificar o nome de Deus na sua vida. Mas o texto diz que a santidade de Deus não apenas altera a maneira como nós lidamos com as circunstâncias, mas também altera a maneira como nós nos relacionamos uns com os outros. E de uma forma bem simples, a santidade de Deus nos leva a nos relacionarmos com os irmãos e com as pessoas no aspecto da verdade. Não sei se você já teve essa experiência de tentar conversar com alguém que a pessoa não olha no seu olho, porque a pessoa vive uma vida falsa, vive uma vida escondida, não quer deixar transparecer a verdade que está dentro do seu coração. A santidade de Deus arranca as nossas máscaras. A santidade de Deus expõe a verdade do nosso coração para outras pessoas, para que a gente possa se relacionar em sinceridade, para que a gente possa se relacionar em verdade. Nós não precisamos, como Adão, nos escondermos de Deus e também não precisamos nos esconder uns dos outros, porque agora não apenas nos relacionamos com Deus pelos parâmetros de Cristo, mas também nos relacionamos uns com os outros pelo vínculo perfeito do Espírito, pelo vínculo perfeito do Senhor Jesus Cristo. Deixe a santidade de Deus nesse dia não apenas alterar a maneira como você olha para as circunstâncias à sua volta. Não! Talvez você esteja sofrendo um prejuízo, exatamente porque é um cristão, ou alguém de repente fez com você um negócio que lhe trouxe prejuízo porque você é um cristão, ou talvez você esteja sendo perseguido até dentro do seu lar, talvez você me escuta, você me assiste hoje, e você está sendo perseguido no seu lar, você é um filho, ou talvez a esposa, o marido, por ser um cristão. Eu convido você, deixe a santidade de Deus trabalhar na sua vida, mas deixe essa santidade também alterar a maneira como você se relaciona com as pessoas, a maneira como você lida com as pessoas, em verdade, em transparência, em sinceridade, em nome de Jesus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se! E se curtir o vídeo, clique em gostei! Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho